Quem já me acompanha no Instagram sabe que eu fiz um mochilão de um mês com a minha mãe pelo Peru, Chile e Bolívia no mês passado. Foi um mochilão que eu adorei, as paisagens são incríveis, maravilhosas. Eu sempre tive o sonho de ir pra lá. Desde 2017, estou planejando uma viagem pra lá, quando a Camila falou que ia fazer a viagem. Eu queria ter ido com ela, mas afinal não fui por causa do trabalho. E agora, depois de muito tempo, em 2022, depois de 5 anos, eu finalmente consegui ir pra essa viagem. E foi, sério, um sonho realizado. Eu gostei muito mesmo. Quando eu tava lá, muita gente perguntou que mochila eu tava usando, até porque eu postei no meu Instagram que eu tinha comprado uma mochila nova pra essa viagem. E também perguntaram o que eu levei na mochila. Eu e a Camila, a gente já fez um vídeo recentemente, até faz pouco tempo. A gente tava indo pra África do Sul e a gente mostrou as diferenças entre a mala da Camila e a minha mala. E o que eu falei naquele vídeo não é a mesma coisa que eu vou falar nesse vídeo de hoje, porque quando eu viajo de mochila, eu faço um pouco diferente. Porque eu acho que é diferente mesmo você viajar com uma mala despachada, 23kg, como foi o caso da África do Sul, e uma mochila de 10kg sem despachar pra fazer uma viagem pela América do Sul. E eu lembro que a primeira vez que eu comprei uma mochila e fui fazer um mochilão, eu tava louca atrás dessas informações de o que levar no mochilão, qual era o melhor mochilão pra comprar, como arrumar um mochilão. E eu tava bem perdida porque eu tava acostumada sempre a viajar com uma mala. E não tinha tanta informação assim na internet na época, e eu resolvi fazer. Em tentativa e erro, acabei comprando um mochilão que eu quase não uso hoje em dia, porque realmente não era o melhor mochilão pra comprar. Mas eu finalmente comprei uma mochila que é um preço bom, acessível, e também que tem tudo que eu preciso pra um mochilão. E eu confesso que até hoje eu prefiro viajar de mala do que mochilão. Não gosto de carregar peso e também eu uso muitas roupas que amassam, então é um pouco difícil usar mochila o tempo todo. Mas pra algumas viagens, mochila sim é o mais indicado. Eu já viajei de mochila algumas vezes, e como eu falei no Instagram, essa mochila eu acertei muito. Não faltou nada e eu usei tudo da mala. Não teve nada que eu levei de bobeira e que ficou lá só pesando e ocupando espaço. Então se você tá planejando um mochilão, vocês podem usar esse vídeo como um guia, vocês vão ver que as dicas são bem legais pra quem tá planejando uma viagem assim. E claro que depende muito de cada pessoa, cada pessoa tem necessidades diferentes e viaja de uma forma diferente. inclusive pessoas que moram na mesma casa e que são irmãs e viajam a mesma quantidade de tempo. A gente tem diferenças na hora de fazer a mala, então claramente vai ter coisas que vocês vão ver que não cabem na vida de vocês, não cabem no estilo de viagem de vocês. Mas todas as dicas que eu vou dar aqui é só adaptar de acordo com o que você acha que é melhor pra você. Enfim, esse vídeo é só pra dar um nótimo à luz pra quem tá perdido ainda, pra quem é iniciante e tá planejando uma viagem. Ah, e só um parênteses antes, eu e minha mãe, a gente poderia sim ter levado uma mala maior, poderia ter despachado a mala, mas a gente não quis fazer isso por alguns motivos. O primeiro é que se você levar uma mala maior, você tem que carregar mais peso. E supostamente a gente só pode carregar 25% do nosso peso. Então eu, por exemplo, posso carregar uma mala mais ou menos de 10, 11 quilos, não muito mais do que isso. Uma mochila de 50 litros, como eu comprei, já tem 2 quilos, só a mochila, sem nada dentro. E quando eu coloco as minhas roupas e tudo que eu gosto de levar na viagem, de itens básicos e também secador, essas coisas, normalmente chega a 10 quilos, 11 quilos no máximo. E esse é o peso que eu deveria levar mesmo, pela minha altura, pelo meu peso. E outro motivo que a minha mãe não queria levar uma mala maior e despachar a mala é pelo preço. Atualmente é bem caro despachar as malas, a gente ia pegar 4 ou 5 voos, agora não lembro quantos voos a gente pegou exatamente, mas cada voo a gente ia ter que pagar mais pra despachar a mala. E os voos eram internacionais. Então imagina, mais caro ainda, mais dinheiro que a gente ia ter que gastar apenas com malas. Então a gente resolveu que a gente ia levar menos de 10 quilos, ou 10 quilos no máximo, e a gente ia levar uma mala de 50 litros, que é uma mala que cabe fácil naqueles compartimentos de cima no voo, e eles consideram como mala de mão. Eu e minha mãe, a gente acabou despachando a mala, sim, em alguns lugares, quando eles falavam que era grátis, e quem quisesse era só chegar lá no guichê e despachar a mala. Mas mais no final da viagem, porque a gente já tava cansado mesmo de ficar carregando a mala pelo aeroporto. E logo no começo da viagem você vai ver que já tá cansando pelo peso da mala. Talvez dentro de casa, quando você coloca as coisas, você coloca a mala, você fala, ah, eu consigo carregar, tá de boa. Mas você vai ver que depois de uma semana, duas semanas, você vai tá cansadíssimo, você não vai querer mais ver sua mochila, porque é bastante peso. Mesmo quando você coloca pouca coisa, é bastante peso. E outra desvantagem de você despachar a mala é que você tem que ficar esperando a mala depois. Quando você só tá com a mala de mão, você chega, pega a sua mala, e já vai direto pra pegar um táxi, pegar um Uber, ou então pegar o metrô. Mas quando você despacha a mala, você tem que ir lá e esperar um pouco a mala, demora uns 30, 40 minutos pra sair. E eu sei que parece pouco, mas você acaba perdendo tempo, né, na sua viagem, que você poderia tá descansando, lavando roupa, ou qualquer outra coisa, menos esperando a mala. Eu, pelo menos, acho 30, 40 minutos, um tempo considerável pra ficar esperando. Principalmente quando você tá cansado na viagem. Então foram por esses três principais motivos que a gente não quis despachar a mala lá no aeroporto, que é preço, peso e tempo. Agora sim, depois os parentes vão falar sobre a mochila que eu comprei e levei nessa viagem, e depois eu também vou falar o que eu levei e como eu arrumei a mochila. Eu já tenho algumas mochilas de tamanhos diferentes, que eu poderia usar nesse mochilão tranquilamente, mas elas não têm algumas coisas que eu considero muito importantes ou até essenciais pra ter um mochilão tranquilo, confortável. Eu comprei essas mochilas quando eu ainda não tinha muita experiência no assunto, e também quando eu ainda não queria gastar tanto dinheiro só com uma mochila. Eu fui fazendo upgrade durante os anos e comprando mochilas melhores e mais confortáveis, mais completas, mas ainda assim eu tinha um pouco de dó de gastar, assim, 800 pau numa mochila só pra fazer uma viagem. Porque como eu falei, eu prefiro usar mala, não uso tanto mochila. Então gastar 800 reais em uma mala que eu não vou usar sempre, não fazia muito sentido pra mim. Uma coisa que eu sentia muita falta nessas mochilas era uma mochila, uma bolsa de ataque. Pra quem ainda não sabe muito sobre o jargão dos mochileiros, essa mochila de ataque é uma mochila menor, onde você coloca as suas coisas mais importantes que você não quer perder de jeito nenhum. Seus documentos, seu dinheiro, no meu caso eu levo remédio, levo meu diário, levo também agora meu aparelho do Invisalign. Aí o mochilão que eu comprei também vem a mochila de ataque, que você pode tirar e andar com ela só. E eu coloquei as principais coisas que eu não posso perder. Esse aqui são meus tratamentos do Invisalign, também tem meu HD externo, carregador e tal, óculos de sol, power bank, o meu diário, coloquei maquiagem também e algumas máscaras. Coloquei só isso. Também estavam meus documentos, mas eu tirei daqui. Ou seja, coisas que eu quero ter fácil acesso ou que são valiosas pra mim, eu não quero perder e tem que ficar comigo o tempo todo. E aí cada pessoa coloca o que quiser, né? Mas eu normalmente coloco isso. Agora o mochilão, você coloca coisas não tão valiosas assim, que são as roupas, sapato, toalha, secador, essas coisas. E aí mochilas muito boas e também muito caras, você vem com a mochila de ataque e o seu mochilão. E aí você só encaixa um no outro, em cima, ou então às vezes tá no meio, vou mostrar fotos pra vocês visualizarem melhor do que eu tô falando, E aí essa mochila de ataque você consegue acoplar no seu mochilão. Vou colocar pra vocês verem. Não sei se eu vou conseguir fazer as coisas nas mãos. Ai, não vou. Tá vendo? Fica bem em cima do mochilão. Quando você for despachar esse mochilão, você só tira a mochila de ataque e pronto. Mas aí você deve estar pensando, ah, mas eu vou comprar um mochilão mais barato, porque eu não vou despachar, não pretendo despachar. Mas não, gente. Não, porque a vida surpreende. Em Montenegro eu fui pegar um ônibus pra voltar pra Croácia, eu tinha ido da Croácia pra Montenegro e faltava só voltar. E na ida eu levei o mochilão tranquilo comigo. Já na volta, quando eu fui pegar o ônibus, o cara falou, Não pode levar mochilão lá em cima. E eu falei, não, mas na ida eu vim com o mochilão. Não, é proibido, a empresa proíbe levar mochilas grandes, malas grandes lá em cima por segurança. Eu tentei desenrolar lá, tentei explicar que as minhas coisas importantes estavam dentro da mochila e ele disse, Seu problema, filha. Se vira, se vira. Ele foi educado, mas foi isso, basicamente foi isso, se vira. Então lá na hora mesmo eu tive que colocar as coisas importantes dentro de uma outra mochila que eu tinha, ainda bem, e colocar meu mochilão no bagageiro. Outra coisa que eu sentia bastante falta nas outras mochilas que eu tinha antes, era você poder abrir o zíper como se fosse uma mala, abrir por completo mesmo. Todas elas tinham aquela abertura só por cima, então pra eu tirar uma roupa era aquele problemão. Eu tinha que tirar todas as roupas até achar que eu queria. E amassava bastante, eu achava difícil pegar as roupas, ficava aquela bagunça. E também como eu falei no outro vídeo sobre mala, eu não gosto de arrumar tudo em rolinho ou então dobrado. Eu prefiro colocar todas as roupas abertas, porque eu acho que ocupa menos espaço e amassa menos também. Então essa mochila que eu comprei agora, que tem esse zíper estilo mala, é a melhor coisa pra quem gosta de arrumar a mala do jeito que eu arrumo, que é tudo aberto. Outra coisa que faltava nas malas que eu tinha era a capa de chuva. A capa de chuva é importante não só pra chuva, mas também pra proteger o seu mochilão quando você for despachar. Normalmente nos aeroportos e até nos ônibus, os funcionários jogam a sua mala de qualquer jeito, tá tudo sujo. Então quando você não tem uma capa de chuva, aumenta bastante a probabilidade de rasgar o seu mochilão e sujar o seu mochilão. Sujar com certeza vai sujar. Pode ter certeza que em qualquer lugar que você coloque o mochilão vai sujar. Se você coloca no chão, que é uma coisa que mochileiro faz bastante, colocar a mochila no chão ou então despachar só uma vez, pode ter certeza que vai sujar. Eu já vi mochilões totalmente rasgados nas esteiras de mala, porque a pessoa não colocou uma capa de chuva, não colocou algo pra proteger a mochila. E outra coisa também é a segurança, né, o seu mochilão fica mais seguro se ele tá dentro da capa de chuva. Eu acho que é mais difícil alguém roubar o mochilão, pelo menos as coisas que estão dentro do mochilão, se tá todo embalado com a capa de chuva. Aqui embaixo é onde fica a capa de chuva da mala, e eu também coloquei meu outro sapato porque não tava cabendo aqui dentro. Tô indo lavar roupa, coloquei na capa de chuva da mala, ficou ótimo. Agora vou lá lavar, a gente tá em La Paz. Agora eu e minha mãe, a gente vai lavar a roupa de novo, estamos em Lima, reta final da viagem, e já vamos voltar pro Brasil, mas vamos limpar porque a gente já não tem quase roupa limpa, né mãe? E por fim, uma última coisa que também tá relacionada à segurança e que não tinha nas outras malas, era a possibilidade de colocar cadeado. Essa mochila que eu comprei agora sim tem a possibilidade de colocar cadeado, achei ótimo, porque dá uma segurança maior pra gente, né? Então chega de mistério, vamos falar finalmente sobre a mochila que eu comprei. Essa belezinha aqui é a 4Class Travel 500. É uma mochila pra viagem de 50 litros, que tem um pouco mais de 2kg. Tem mochilas mais leves, mas também são um pouco mais caras. A minha mãe comprou a versão feminina, mas eu comprei a versão masculina porque eu gostei mais da cor da versão masculina. E não é só a cor que muda, realmente é adaptada pra mulheres pela altura, tamanho das costas, do quadril. Mas eu confesso que eu não vi tanta diferença assim pra mim, eu achei que a masculina também é bem confortável. Essas mochilas vendem na Decathlon, que é uma empresa bem conhecida por fazer produtos de trekking, de esportes e também pra viagens. E eu sempre compro lá porque eu gosto da marca, confio na marca e na qualidade dos produtos da marca. Literalmente tudo que eu comprei deles, tudo que eu tenho deles aqui na minha casa, tá durando faz bastante tempo. Aliás, parece muito novo, parece que eu comprei ontem. Eu tenho toalha, eu tenho garrafa térmica, eu tenho copo, eu tenho mochila, sapato, tudo, literalmente tudo, parece que eu comprei faz pouco tempo. É uma empresa francesa que é bem conhecida por ter produtos de qualidade e a preços acessíveis. Eu paguei 800 reais nessa mochila. E uma mochila parecida de outras marcas mais conhecidas, por exemplo, a Deuter, você pagaria no mínimo 1.500 reais. E outra coisa que eu sei é que eles fazem muitos testes na mochila pra garantir a durabilidade dos materiais, da costura, do zíper. Então pode ter certeza que a mochila não vai te deixar na mão durante a viagem, como outras mochilas me deixaram, viu? Eu comprei uma mochila recentemente pra uma viagem pro México e no final da viagem ela já tava acabada. Todas as alças, não era da Decathlon, tá? Era outra mochila de outra marca. Todas as alças estavam arrebentadas e eu não consegui usar nem por uma semana. Já na primeira semana já tava toda destruída. E eu fiquei vários meses com essa mochila destruída. E agora, pensando bem, depois que já passou, eu vejo que eu deveria ter comprado essa mochila de 800 reais completíssima, logo como a primeira mochila que eu tive. Não deveria ter gastado dinheiro com as outras mochilas que não são tão completas. Porque, como eu falei, eu acabei comprando 3, 4 mochilas que estão paradas aqui em casa, não uso. E todas eu acabei pagando um preço considerável. 200, 300, 400 reais. Dá pra ter comprado logo, somando tudo, uma mochila de 800 reais. E eles também parcelam esse valor de 800 reais, então dá pra ter pagado em várias vezes, só tinha uma mochila e não ficava com essas outras aí sem usar. E como eu falei, a marca é francesa e não é só conhecida no Brasil. Ela é conhecida pela Europa toda. Várias pessoas conhecem a marca e gostam da marca, usam a marca. Aliás, quando eu vejo franceses, normalmente eu vejo que eles estão com algum produto da Decathlon. Inclusive, coincidentemente, os dois franceses que estavam comigo na viagem do salário do Uni, eles também estavam com a mochila igualzinha a minha, mas era um pouquinho maior. Se você for no site, a mochila tem uma nota 4,5 de 5. Muita gente falando bem, mais de 410 pessoas dando 5 estrelas. E essa nota 4,5 são de 610 avaliações. Então imagina, de 610 avaliações, 410 pessoas deram 5 estrelas. Achei uma mochila boa, recomendo 100%. Se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link. Se você não quiser comprar essa ainda, não tem condições de comprar essa ainda, compra as outras malas que são um pouquinho menos completas que essa, mas já são muito boas também. Eu demorei quase 10 anos, 12 anos viajando pra comprar essa mala, que eu achei muito boa agora. Mas se eu fosse dar um conselho, eu acho melhor já comprar uma mala muito boa, se você tem condições. Vou deixar o link de outras coisas também que eu levei no mochilão, caso alguém queira ver o sapato que eu usei de trekking, a bota que a minha mãe usou. Vou deixar todos os links aí embaixo, tá? Agora eu vou falar sobre o que eu levei. Levei duas calças jeans, 4 mais esportivas, sendo uma delas corta-vento e outra térmica. E também levei uma meia calça, que é segunda pele, um pouco mais grossa que a meia calça normal. E normalmente eu sempre coloco debaixo de todas as outras calças, quando tá frio. Como acessórios, eu levei um cachecol preto, um boné, uma faixa pro cabelo, uma luva, uma touca e um chapéu. Todos eu achei muito importantes, levaria todos de novo, eu usei todos. Fez bastante sol nos lugares e também bastante frio. Então, alguns dias eu usei chapéu e outros eu usei boné. E outros dias, quando tava mais frio, eu usava touca. Sobre os casacos, eu levei dois moletons, duas blusas fleece, uma segunda pele térmica, essa blusa cinza que eu confesso que eu não sei o material, mas eu comprei na Espanha e ela é bem quentinha. Um casaquinho preto, que eu sempre uso quando não tá tão frio. E uma blusa de frio mais pesada, preta, com capuz e que fechava até o pescoço. E ela também tinha bolsas laterais com zíper, que aquece a mão. E também era boa pra chuva. Levei uma doleira pra colocar documentos importantes e dinheiro, uma pochete e uma mochila dobrável, caso eu precisasse no meio da viagem. Coisas essenciais, levei secador, powerbank, dois cadeados, óculos de sol, óculos de grau, carregadores, Apple Watch, fone de ouvido e só. Também usei tudo, foi super útil. Principalmente não esqueçam de secador e powerbank. Levei um maiô e uma toalha seca rápido, que também comprei na Decathlon na Itália em 2013 e tá firme e forte até hoje. Vocês devem estar pensando, por que maiô se tava frio? É que eu entrei numa água termal e também num lago em São Pedro da Atacama. Também levei uma toalhinha de rosto. Não levei toalha grande dessa vez, porque não cabia, preferi levar roupa de frio. Mas todos os lugares que eu fiquei hospedada tinha toalha. De camiseta, eu levei sete camisetas, três tops, dois sutiãs e muitas calcinhas, não sei quantas. Comprei esses organizadores de mala na Decathlon também, coloquei as calcinhas e tops no organizador preto, meias no organizador azul maior, remédios no organizador azul menor, no organizador marrom e preto eu coloquei todos os remédios e itens de higiene pessoal. Sobre higiene pessoal, eu acho que é bem pessoal, cada um leva o que acha melhor, então eu não vou falar sobre isso, o que eu levei, não vou detalhar o que eu levei. A única coisa que eu vou citar, que eu acho que vale a pena citar, é sobre o shampoo e o condicionador sólido. Eu escolhi levar sólido porque eu queria que durasse a viagem toda e também ocupasse pouco espaço. Foi ótimo, gostei muito e eu recomendo esses shampoos da Simple Organic. Realmente durou a viagem toda e eu dividi com a minha mãe até. Nessa necessaire listrada, quem já viajou de business da Latam reconhece, eu coloquei maquiagem, só levei o mínimo necessário que eu sabia que eu ia usar com certeza. Levei uma escova de cabelo, os meus alinhadores da Invisalign e o apoio de pescoço, que sinceramente não vivo sem, eu amo, eu viajo sempre com esse apoio de pescoço. Durante a viagem eu comprei esse casaco, é um casaco que tava no rosto que eu fiquei em La Paz, eles tinham um mini brechó com casacos já usados, bem bonitos, e eu comprei esse aí. E também comprei uma mochila porque a roxa que eu tinha levado, ela dobrava, eu não tava aguentando o peso do meu computador, quando eu tinha que despachar o mochilão e tava estragando essa mochila roxa. Aí eu resolvi comprar essa mochila preta. Sapato eu levei esse tênis de trekking, que eu recomendo 100%, acho essencial, acho que não dá pra fazer essa viagem sem ele. Eu vi pessoas com sapato esportivo, mas sinceramente o de trekking é bem melhor, é bem confortável, você consegue fazer todos os trekking com ele, todas as montanhas. E também caso chova, ele é impermeável, então muito bom, recomendo 100%, não viajem sem ele. E se você tiver um pouco mais de budget, vale a pena também você comprar uma botinha de trekking. Essa eu também comprei na Decathlon, mas a Decathlon do México, quando eu fazia trekking nos vulcões lá. Mas tem na Decathlon aqui do Brasil também, eu vi no site, custa 380 reais. O sapato, como eu falei, é impermeável, é bem leve, ele tem só 300 gramas, tem amortecimento e a sola é ideal pra lugares escorregadios. Realmente, repito, é um item essencial que eu não viajaria sem. Se eu fosse dar um conselho pra vocês, viajem com o secador e com a botinha de trekking ou o tênis de trekking. Aliás, o salário tava cheio de água, os meninos molharam o pé, porque eles estavam com esse tênis esportivo normal. E eu tava com o meu de trekking e foi maravilhoso. Não entrou água, fiquei tranquila lá, tirando fotos de boas. E os meninos morrendo de frio, porque tava muito frio. E também com o pé todo molhado. Levei também meu tênis de guerra preto, que combina com tudo e amo. Comprei faz uns dois anos. E um chinelo havaianos pra tomar banho, pra usar dentro do quarto. E na hora de organizar a mala, eu organizo dessa forma. Coloco todas as roupas por baixo abertas, porque eu acho que ocupa menos espaço. E depois deixo as necessaires e os organizadores por cima. E é isso, gente. Eu queria muito ter visto um vídeo parecido com esse, quando eu comecei a viajar de mochila lá em 2013. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Seguem a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P Faria, Mancha BR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.